Consideradas o pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul, as tempestades derrubaram pontes, destruíram estradas e causaram deslizamentos. O que se vê nas rodovias há mais de duas semanas é isso, engarrafamentos, destruição e água, muita água. Um cenário incomum até para quem já é veterano nas estradas. Está muito difícil de rodar nas estradas. Hoje eu fui dar uma volta com ele lá e dois irmãos, está horrível para chegar. Está complicado, muito trecho bloqueado, muitas pessoas na pista, morando na beira da pista, em barracas, animais soltos, muito desvio, está complicado. Olha o combustível que tu gasta, eu gastava um tanque para ir lá e voltar, agora já gastei um tanque mais 500 reais e não sei se chego em casa. Para devolver à população gaúcha os principais caminhos que foram carregados pela água, o Ministério dos Transportes realiza uma série de obras de recuperação das rodovias afetadas e desenvolveu um plano emergencial para restabelecer o fluxo viário em rotas estratégicas. Primeiro foram criados os chamados caminhos assistenciais para assegurar o fluxo de veículos com suprimentos, comida, oxigênio e combustível necessários ao atendimento da população. Nós resolvemos, pelo tamanho dessa crise, estabelecer caminhos assistenciais. Assim que as águas subiram ou que levaram parte das rodovias, nós identificamos os caminhos assistenciais, aquelas rodovias que garantem o abastecimento, que garantem a chegada de remédio e de oxigênio, a chegada de comida, de alimento para as pessoas e de combustível como as rodovias prioritárias para receber os investimentos do Ministério dos Transportes para restabelecer o fluxo. Segundo o governo, após duas semanas de trabalho no Rio Grande do Sul, não há mais cidades isoladas por bloqueio em rodovias federais. De acordo com os últimos dados divulgados, 66 trechos estão com liberação total, 4 trechos estão liberados apenas para veículos de emergência, 19 estão em obras e 17 trechos seguem em recuperação, mas com fluxo aberto em uma faixa e ou acostamento. Há 33 trechos com bloqueio total, mas em regiões que não isolam cidades de conexões com o restante do Estado. Um dos trechos liberados é este na BR-290 de Eldorado a Porto Alegre, permitindo acesso até a fronteira do Brasil com a Argentina, por onde passa 30% do comércio internacional do país. Nesta quinta-feira, o ministro Renan Filho se reuniu com os ministros Paulo Pimenta e Valdês Goss. O encontro marcou o primeiro dia de Paulo Pimenta no comando da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Temos várias reuniões de trabalho já agendadas e vamos fazer questão de manter todo mundo informado de tudo aquilo que o governo federal está fazendo aqui no Rio Grande do Sul.